Olá, eu sou o Pedro e seja bem-vindo de volta ao curso de introdução ao Power Apps e a linguagem de programação Microsoft Power AFX. E nesta aula iremos abordar o que é esta linguagem, Microsoft Power AFX. Ela é uma linguagem de programação baseada em low-code, ou seja, você não precisa escrever muito para ter um resultado. É tanto que ela foi baseada, ela foi criada com base nas fórmulas do Excel. Então, logo abaixo, a gente vê uma fórmula do Excel, a gente pode ver aqui uma fórmula do Excel, que ele está fazendo um write, find, substitute, link, e substituindo aqui a palavra encontrada no final. Basicamente, tudo isso a gente faz da mesma forma no Power AFX. Perceba que ele também está usando o write, o find, substitute, o link, enfim, da mesma forma. A síntax é basicamente idêntica com algumas exceções. No Excel a gente trabalha referenciando células, e no Power Apps a gente vai referenciar inputs, seja labels, textos, listbox, enfim. Então, esse é o detalhe que muda, mas a síntax, a escrita é basicamente idêntica. Tanto que a gente pode perceber aqui que aqui está uma tabela com algumas funções do Power AFX, e perceba que tudo que está em verde aqui, tudo que está em verde, são funções que são idênticas ao Excel. Por exemplo, a gente tem o if, o if error, o lift, o find, o filter. Claro que essas funções, elas estão diferentes aqui, porque ela é baseada no Excel versão em inglês. Então, se você está acostumado com o Excel em português, no lugar do if aqui, por exemplo, ele é um se. If error é se, é error. O lift é esquerda. O or é ou. Enfim, a única coisa que muda de fato para o que nós estamos é acostumado. Mas se você trabalha com o Excel em inglês, a síntax, a fórmula que você vai utilizar é exatamente a mesma. Com exceção dessas demais que não estão selecionadas em verde, que aí são funções exclusivas do Power AFX, que não tem no Excel, mas consequentemente tem em outras linguagens de programação. Então, nos vemos no próximo vídeo. E aí